Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o Espaço Pesca, eu sou o PG, hoje momento bastante aguardado, vou mostrar para vocês aí o trabalho da Buster, essa isquinha aqui ó, muito bacana, silhueta bem legal, uma isquinha que tem um peso muito bom, eu fiz review dessa isca aqui, uns 4, 5, 6 vídeos atrás, mostrando ela na bancada, falando das características, lembrando que essa isca aqui tem item, tem o link dela aqui na descrição para você adquirir, e hoje nós vamos ver na prática se essa isca realmente funciona, bora lá! Bom, mas antes de começar o vídeo pessoal, muita gente me pergunta o material que está utilizando né, então, vamos lá ó, carretilha, Shotokan, meu xodó atual, carretilha fantástica, super, super aliviada, já fiz review dela aqui também, dá uma olhadinha, é muito bacana, arremessa demais, também já temos esse material à venda aqui no Espaço Pesca, tem o link dessa carretilha aqui na descrição, Linha, Dyson, Midori, 0,23 se não me engano, 0,21, 0,23, agora não lembro de cabeça, mas uma linha super macia, muito fantástica, também tem o link dela aqui na descrição para você adquirir, Vara, rocaido, 5.6, 6,12 libras, cast de 3.5 a 10 gramas de arremesso, olha o detalhe dessa vara, essa vara é fantástica, esse acabamento aqui não tem em nenhuma vara que eu conheço, é muito, 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 muito boa, vara super, equipamento em geral muito bem equilibrado para essa pescaria que eu vou fazer, então vale muito a pena lembrando você que equipamento equilibrado ajuda demais na sua pescaria, principalmente na questão aí dos seus arremessos e o trabalho da isca, agora vamos lá, vamos lá para a prática, vamos mostrar como é que essa belezura aqui funciona, é um stick de flutuação mediana, ele não tem nenhuma flutuação extremamente rápida, e não tem também uma flutuação, vamos dizer assim, lenta, é um stick mediano, só que pela silhueta dele, a silhueta é um pouco mais gordinha, ele espalha bastante água, o que vai fazer muita diferença na pescaria do robalo e principalmente na pescaria também do tucunaré, vou mostrar para vocês como é que ele trabalha na prática, uma galhadinha ali, vamos ver se a gente consegue, não sei se a gente vai achar peixe, porque a água está muito gelada, mas vamos ver se a gente consegue, superfície, água muito gelada, o peixe tem a tendência a descer, mas vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha, essa isca eu gostei demais, tem um peso de arremesso muitíssimo bom, e além de ter um peso de arremesso muitíssimo bom, a silhueta dela faz espalhar bastante água, e como ele não é extremamente rápido, você consegue trabalhar lento, consegue trabalhar rápido e sempre fazendo barulho na superfície, o que faz muita diferença para chamar a atenção do pesqueiro, vou jogar do lado de cá agora, vamos ver se a gente consegue, chamar a atenção de alguma coisa, olha, trabalha mais lento, olha, ele nada demais pessoal, é um stick que vale muito a pena, tem aqui no espaço pesca, para vocês conseguirem visualizar legal, olha, você vê gente, ela é uma isca aqui, ela é uma isca aqui, dá para você fazer bastante coisa com ela, dá para você trabalhar ela lenta, dá para você trabalhar ela rápida, olha, trabalho lento, você consegue fazer, você consegue diversificar seu trabalho bem legal mesmo, pode dar uma sorte, pegar um peixe bom, daqui a pouco eu vou jogar, vou jogar aqui primeiro, porque também está bonito, acho que aqui o reflexo, o reflexo inclusive está um pouco melhor para vocês verem, vamos lá, tentar ajeitar aqui, de forma que vocês consigam ver legal, eu vou jogar lá, está vendo pessoal, tem uma toca ali, e depois eu vou jogar aqui na copa também, vamos ver se a gente consegue, levantar um peixinho aí, lá de novo, um pouco mais profundo dessa vez, um pouco mais profundo dessa vez, tenta jogar de novo lá, passar bem lento, e depois a gente tenta, na parte da copa aqui na frente, ó, pagou, pegou e soltou, tá vendo, às vezes vale a pena insistir, você vê um lugar, você fala assim, vamos dar uma insistida, que parece bonito, vamos lá de novo, vamos ver, agora aqui na frente, se você pegar, você tem vários galhos, já, um pouco escuro, encobertos, né, isso ajuda muito, nós estamos numa condição bem ruim, que a água é bem gelada, mas aí você começa a ter um ambiente um pouquinho melhor, né, pelo menos, é um ambiente onde o peixe você sabe que ele gosta de frequentar, ó, pegou, eu parei a isca e ele pegou, você viu, que coisa maluca, eu parei a isca para poder, aí é uma, não é nem um roubalo, hein pessoal, olha só o que que é, olha só, que legal, uma caranha, esse peixe eu vou mostrar para vocês, esse peixe é legal para caramba, esse peixe tem uma dentição forte, uns dentinhos fininhos, esse peixe cresce muito, mas muito, muito, muito mesmo, esse aqui você tem que usar alicate para manusear ele, tá pessoal, que realmente, eu vou mostrar para vocês, a dentição dele é, abre um pouquinho, abre, deixa eu tentar tirar primeiro isso aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui, olha pessoal, dá uma olhada na dentição desse peixe, tá vendo, isso aqui quando ele cresce mais, fica, que fica, peixe muito bonito, muito bonito, todo colorido, peixe bacana, vai, já foi embora, você viu que legal, é isso que funciona, e esse é um peixe, que ele não liga mais, não liga tanto assim, para o frio, você acaba inclusive, pegando ele mais nessa época mesmo, vou tentar mostrar um roubalinho para vocês, tem uns galhinho bons aqui, aí a gente já encerra, que acho que eu mostrei bem, o trabalho da isca, mostrei bem a carretilha, a carretilha arremessa demais, eu tinha, a primeira vez que eu estou mostrando para vocês, os arremessos com ela, é uma carretilha muito boa, e essa vara também, muito legal, e a linha, só corrigindo pessoal, falei para vocês no começo do vídeo, que essa aqui era a linha Midori, essa aqui é a Itachi, que é a verde escura, a Midori é a verde claro, essa aqui é uma, multifilamento também 8X, e é uma versão, um pouco mais barata, mais acessível, pessoal, eu vou trocar de vara, essa aqui é uma vara 12 libras, só que ela é um pouco mais moderada, e aí, está um pouquinho mais difícil, de afundar essa isca, porque essa isca é uma isca, um pouco maior, e fica até a dica para vocês, eu vou pegar a Andler agora, porque ela também é moderada, só que ela é um pouquinho, mais dura do que, do que essa, e aí vai ser, mais fácil, eu acredito que vai facilitar o trabalho, porque como o peixe está pegando mais, mais embaixo, eu vou precisar usar o artifício de afundar, mesmo sendo stick, vou dar uma passadinha rápida, quando chegar em cima do pau, eu dou uma, uma patinadinha, trabalhei embaixo, embaixo de novo, ajudou muito, está vendo, você vê um detalhe, as duas varas são 12 libras, só que essa, ela é um pouquinho mais robusta, a outra é um pouquinho mais light ainda, e aí isso facilitou, por quê? porque essa é uma isca bem maior, bem mais pesada, é mais difícil até para hoje, porque com a água gelada, o peixe acaba preferindo, como eu sempre falo para vocês, nas lives e tudo mais, ele acaba preferindo iscas menores, e que afundam um pouco mais, questão de economizar energia mesmo, e essa já é uma isca maior, então para essas condições é mais difícil, mas já tivemos a ação, pegamos a caronha, e vai pegar um robalho já já, bom pessoal, chegando no outro rio aqui, a água está até mais clara, e mais, vamos ver se a gente consegue levantar o peixe, mas a temperatura da água é a mesma, é frio ainda, vamos lá, está vendo ali pessoal, tem um pau caído, embaixo é uma árvore que caiu, embaixo tem uma árvore, então é um lugar bom para você pescar também, vamos ver se tem peixe ali, pegou, pegou, cantei a bola, tem lugares que você olha assim, a possibilidade de ter peixe, eu olhei, é peixe pequeno, mesmo assim ele atacou uma isca grande, está na pontinha da boca dele, deixa eu ver se eu não perco esse peixe, eu olhei, olha que bonitinho arrepiado vai nadar vai tirar a isca daqui mostrar pra vocês então é isso aí pessoal mostrei pra vocês pegou caranha bateu um outro peixe tivemos no total algumas ações e mostrei um robalinho também lembrando é uma isca grande pra água gelada que nem hoje só que olha mais do que provado isca buster lizard fishing um acabamento fantástico uma isca que nada muito bem e é uma isca muito legal pra você pescar tanto robalo quanto tucunarela depois eu vou mostrar pescando tucunarela também você vai ver que o trabalho dela esse lateral mais estendido mais alongado e a facilidade de zarar com ela também é fantástico pessoal vamos lá esquece de deixar aquele jóia se você gostou do vídeo se você não gostou aquele dislike não tem problema não faz parte do jogo se você não é inscrito se inscreva aqui no canal para acompanhar a gente faz vídeo todas todo domingo toda terça e lives às quartas e às sextas valeu pessoal um abraço até o próximo vídeo e aí